Olá pessoal, pontualmente 11h30 desse lindo domingo e hoje atendendo uma mensagem do Joel a gente vai fazer como ele pediu um sanduíche que valesse por um brunch inteiro, por uma refeição. Hoje nós vamos fazer o Italian Super Sun, como dizem os americanos, the father of all sandwiches, o pai de todos os sanduíches, não é difícil de fazer, é super fácil de fazer e vocês vão ver que é simplesmente uma delícia, depois vou contar a história desse sanduíche e tudo mais. Vamos ver o que a gente tem para hoje. Um mini filão de pão, mortadela, salame genovés, presunto, provolone, tomate picado. Para fazer o molho, uma gema de ovo, pimentão queimado, eu vou explicar, alho confit, uma manteiguinha para grelhar e é tudo que a gente precisa por enquanto, tá bom? Olha, o que eu fiz no filão, eu cortei uma tampinha dele, para que em cima ficar retinho e obviamente cortei-o ao meio. Nós vamos começar fazendo o nosso molhinho. Esse pimentão aqui, eu peguei um pimentão, coloquei diretamente no fogo, deixei queimar toda a casca dele, pus num saco plástico, deixei por 10 minutos, tirei, aí você molha a mão, tira toda a casca queimada, tira as sementes e tem esse pimentão com gostinho de defumado. Para o liquidificador aqui, nós vamos colocar os pimentões, o alho confit. Como é que você faz esse alho? Descasca, mergulha no óleo, cada vez que começar a borbulhar, você tira do fogo e deixa esfriar. Faz isso 4 a 5 vezes, você vai ter alho confit. Vamos pôr o alho, um salzinho, uma pimentinha do reino, uma pimentinha do reino e uma geminha de ovo. Nós vamos fazer um aioli, é um aioli que leva pimentão, ou o que os franceses chamariam de um molho ruído. Você vai fechar bem e vai bater em temperatura a velocidade baixa. E vai pondo o óleo de frio. Prontinho. Aí. Nosso molhinho para hoje está pronto. Isso é o que os franceses chamam de ruído, molho ferrugem. Está prontinho. Ok. Vamos passar para cá. Agora você vai fazer o seguinte, abrir o pãozinho. e nós vamos passar o molho ruído por dentro do pãozinho. Uh, que beleza que isso vai ficar meu povo. Ah, eu não gosto de pimentão. Faz só com alho. Ah, eu não gosto de alho. Faz uma maionese. Ah, eu não gosto de maionese. Passa manteiga. Pronto. É isso. Agora vem o grande segredo do artesão de um submarino ou de um hero. O que vai em contato com o pão é sempre um queijo. Porque isso é uma forma de não encharcar o pão com a gordura, com um pouquinho de gordura que vai sair dos frios. Então você vai pôr o queijo aqui. Ah, ah e ah. E agora os frios até o gosto. Vamos começar com o presunto. Presuntinho. Podemos pôr o salame. As quantidades você vai pôr a gosto teu e do teu público aí, da tua plateia. E vamos completar com a mortadela. Esses são os ingredientes clássicos do que os americanos chamam Italian Sandwich. Como eu falei, quando ele for pro forno eu vou contar a história. Vamos fechar. Apertar. Vocês viram que eu fechei ele de ponta cabeça. Por quê? Agora nós vamos passar uma manteiguinha aqui. E vamos levá-lo a chapa que eu já deixei pré-aquecendo. Pôr o pezinho em cima. Enquanto vocês olham aí eu vou pegar a maçadeira. Ok? Nós vamos dar uma chapeada no sanduíche. E aí, enquanto ele dá essa chapeada, daqui a pouco eu vou passar manteiga em cima e virá-lo. Tá? Nós podemos começar a contar a história pra vocês, que ela é muito interessante. Como é que surge essa tradição dos super sanduíches? Bem, tudo começa na cidade de Portland, no Maine. O Maine é o Acre dos Estados Unidos. Aquele dente que sai pra fora assim e entra dentro do Canadá. O seu Giovanni Amato começou a servir sanduíche de salame, mortadela e presunto com queijo, sal, pimenta do reino, orégano e azeite, aos trabalhadores italianos que colocavam pedra nas ferrovias. Era a época que os Estados Unidos estavam começando as suas ferrovias. Em 1920, ele abre uma lojinha e começa a vender o que ele chamava de Italian Sandwich. Imaginem que ele chegou a vender a bagatela de 5 mil sanduíches num domingo. Hora de virar. Vamos passar uma manteiguinha desse lado. A chapa tava bem quente. Nós vamos dar uma ligeira chapeada desse lado. Olha que beleza que ele ficou aqui. Bem rapidinho. É só pra integrar os sabores que estão dentro do sanduíche. E aí foi criado o Italian Sandwich. A característica do Italian Sandwich qual é? Ela não leva molho, não leva maionese. Sal, pimenta do reino, orégano e um fio de azeite. Só isso. Olha. Não precisa mais do que isso aqui ó. Pronto. Olha que belezinha. Pus na assadeira. E agora vem a manha desse sanduíche. Os tomates entram aqui em cima. Olha que coisa linda que é isso aqui. Colocou os tomates. Eu tenho aqui comigo uma mistura. de mozzarella, parmesão ralado e orégano. Você vai pegando punhadinhos, aperta na mão e põe eles aqui. Ok? Entendido? E forno. Forno. Se você tiver broiler no teu forno, essa é a hora de ligar o broiler. Vamos pôr aqui. Só para dar uma derretida. Vamos arrumar a área de trabalho. Vamos nos preparar para receber o nosso sanduíche. italiano. E eu vou seguindo com a história. Então vocês viram como foi inventado o primeiro dos super sanduíches, que é o italiano. italiano. Em 1927, um outro senhor italiano, Dominic Conte, tinha uma lojinha de sanduíches italian. Italian Sandwich. Dominic Conte Grocery Store, em New Jersey. Ocorre que o primeiro submarino experimental americano estava sendo testado naquela redondeza, no rio Passaic. E o diabo do submarino afundou. Era uma versão experimental. A marinha recuperou o submarino, retirou todos os equipamentos que eram importantes e expôs o submarino num parque. Um dia, o nosso querido Giovanni vai lá passear no parque, olha o submarino e diz assim, meu Deus, ele é igualzinho os sanduíches que eu sirvo. E passou a chamar os seus sanduíches de submarines. Então, o Italian ganhou um primo que era o submarine. Aí, em 1965, um garotinho de 17 anos chamado Fred De Luca, teve uma ideia. E se eu abrisse uma lojinha onde cada um pudesse montar o seu submarino? Eu daria o pão, as pessoas iriam passando, escolhendo os frios e montaria o seu sanduíche. Aí, o seu amigo Peter Buck lhe emprestou mil dólares e eles abriram a primeira lojinha chamada Pete's Supper Submarines. A coisa foi crescendo, crescendo. Em 1968, eles renomearam a loja como Subway, né, o caminho dos submarinos. E só para que vocês saibam, a Subway hoje é a maior franquia do mundo. Ela tem a bagatela de 44.750 lojas em 111 países. A maior rede de franquias do mundo. Para comparar, o McDonald's tem 38 mil lojas em 119 países. Então, a partir daí, vocês entendem o que que são os Italians e os submarines. E que originaram a maior rede de franquia do mundo. O princípio de um Italian ou do Submarine, eles ainda tem mais dois nomes em inglês. Um é Hero, o outro é Rogue. É que o sanduíche em si seja uma refeição. Que o sanduíche em si te proporcione uma refeição. A mistura fundamental é mortadela, salame, presunto e o queijo... Esqueci o nome do queijo. O provolone. Oh, memória! Como eu te disse, inicialmente eles eram temperados com sal, pimenta reina, orégano e azeite. Os submarines já levam diversos molhos. E esse nosso aqui, ainda leva um acabamento. Vocês devem lembrar que quando a gente fez o croque madame e o croque messier, esse é um acabamento típico francês. Podia levar um molinho, um bechamel e esse acabamento. E ele seria um sanduíche típico francês. Então, esse é o Italian Supper Sub. Vamos ver como está o nosso Italian Supper Sub. Se ele já se apresentou. Está quase, pessoal. Está quase. Nesse meio tempo, enquanto o Italian Supper Sub fica pronto. Perguntas, sugestões para o próximo, dúvidas, elogios, críticas. Essa é uma boa hora da gente encher o tempo. O que vocês estão achando? O que vocês gostariam que eu fizesse? Vamos dar o tempinho para a pergunta aí e a resposta voltar. A fala para não ter que bebida combina com ela. Claro. Esse é um sanduíche que a única coisa aceitável é uma boa cervejinha. Eu acho. Um copo de um bom vinho italiano também. Mas, Sub-Barines e Heroes e Italians, para mim, combinam com uma boa cervejinha. Aliás, produção, abre uma cervejinha aí para a gente acompanhar o nosso Sub-Barines. Eu não fiz a bebida porque a gente ia estourar o tempo hoje, né? Então achei melhor fazer assim. Mas não tem dúvida que o bom acompanhamento é realmente uma cervejoca. O Sub-Marine é aquele sanduíche que os Tailgaters... Tailgaters é aquele pessoal que vai para o... Obrigado, produção. É o pessoal que vai para o estacionamento do estádio e não entra no estádio. Eles ficam vendo o jogo pelo telão e, normalmente, eles têm uma perua ou têm uma caminhonete, fazem churrasco, fazem sanduíches, né? E o Sub-Marine é o típico sanduíche dos Tailgaters, né? Eles ficam por lá comendo seu sanduichinho, tomando sua cerveja, fazendo a maior farra no estacionamento. Tem uma sugestão de fazer um Pulled Pork Sandwich. Um Pulled Pork. Eu não sei quem deu essa sugestão. Foi o André Nodema. Ah, o André, o André, como vai? Como estão as coisas aí no Canadá, André? Grande sugestão. Só podia vir de uma pessoa de bom gosto como você. Adoro Pulled Pork. Tá combinado. Domingo que vem, Pulled Pork Sandwich. Adoro. É um sanduíche da gota. Boa sugestão. Obrigado, André. O Rick Cohen falou, faltam esses sanduíches nos nossos tempos de canto. Então, essa é uma história da minha infância. Eu, o Rick, o Rony, o Stefano e o Alcides, dentro de um Volkswagen, a gente acampou simplesmente pelo Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Ah, e uma folha de janela que servia de mesa e a gente levava embaixo do banco do Volkswagen. Faltou o Rick. Faltou esse sanduíche, sim. Ele teria feito muito sucesso em alguns daqueles campos. Não tem razão. Saúde, pessoal. Eu estou me encantando com a cerveja e a conversa aqui. Estou deixando o sanduíche. Espera aí. Ahá! Ahá! Está aqui, pessoal. Essa é a minha sugestão para um domingo bonito que nem hoje. Você fica um tempão na piscina, vai jogar o futebolzinho e chega em casa, faz um Italian Super samba como esse, come você ou minha esposa. Se der moleza, comem dois filhinhos ainda. Gostaram? Joel, atendi teu pedido. Funcionou tudo direitinho? Está aí. Um sanduíche que é uma verdadeira refeição. Vocês querem que eu corte, né? Tá bom. Vamos cortar. Vamos cortar bem aqui no meio. Vamos ver. Está aí. Olha que beleza, pessoal. Italian Super Samba. Tua refeição de domingo. E, conforme sugestão do André, pulo porco no domingo que vem. Vocês vão adorar esse sanduíche. Meu sanduíche preferido na feira de Frankfurt, quando a gente tinha 15 minutos para almoçar. E os alemães sabem fazer porco, e como sabem fazer porco. Eu ia na barraquinha de sanduíche de pulo porco, comia um sanduíche desse e uma cervejinha. E estava pronto para o segundo tempo da feira. Muito bem, pessoal. Está aqui nossa sugestão de hoje. Divirtam-se. Cozinhem. Não esqueçam de me mandar as suas fotos, ou de postá-las e me marcar. Para que eu possa fazer aquele bonito painel que eu publico todo final de segunda. Tá bom? Fiquem em casa. Fiquem com muita saúde. Fiquem com Deus. Beijão para vocês. Tchau. Fui.